Música Dilso Barbosa, empresário, radialista, sócio proprietário da rádio Anda FM e RBR Ele que marcou presença na noite dessa terça-feira aqui em São Antônio Jesus Na posse do seu companheiro Fernando Henrique O que significa pra você, como sócio, participar de um evento dessa magnitude? Eu suprimento a vocês da TV Sagem Eu comparecer a posse do Fernando é mais do que um dever, mais do que uma obrigação Porque o Fernando não é um amigo, o Fernando é meu irmão Nós somos sócios há mais de 35 anos em outros empreendimentos Só que na rádio Anda já são 22 anos E outros empreendimentos que nós temos mais recentes De modo que eu fico feliz em ver que o Fernando é aquela pessoa que ele dá de si antes de pensar em si E o Rotary é exatamente a casa do Fernando Eu já fui rotariano, fui fundador do Rotary Subaela em Feira de Santana Conheço bem o espírito rotário, só entra nisso quem quer servir E o Fernando tem realmente essa condição toda especial De uma pessoa que se doa ao que ele faz, ao que ele se compromete a fazer Eu sou testemunho disso ao longo desses 35, aliás quase 37 anos Da forma com que ele se dedica ao rádio Ele nasceu radialista, ele vai morrer radialista E eu acompanho os passos dele Diz, que avaliação você faz do trabalho do Rotary na Bahia e em todo o Brasil? Eu já fui rotariano, fui 10 anos no Rotary E conheço bem a filosofia Quando eu ouvi o presidente agora falar sobre a campanha de combate à poliomielite O Rotary já investiu quase 8 milhões de dólares Só nessa gamba e deu ação Vocês não sabiam, todas as vacinas que são doadas, que são aplicadas no Brasil e no mundo Contra a poliomielite são custeadas pelo Rotary Mas aí os políticos não dizem isso Às vezes tem uma campanha de vacinação Os políticos não dizem que aquela vacina que a gente está pagando é o Rotary O dinheiro não sabe de onde vem Porque o Rotary é uma entidade que o dinheiro que você paga aqui E pode estar ajudando alguém lá na África subsaariana Ou alguém lá na África ou alguém na Europa está pagando por um trabalho, um serviço que é feito aqui no Nordeste brasileiro De modo que se dá com a mão direita sem que a esquerda enxergue e vice-versa Essa é a filosofia do Rotary E eu fico muito orgulhoso de ter participado do Rotary E ter vindo a uma reunião como esta Porque eu conheço o que é Rotary Porque fui 10 anos rotariano Dilso, também marcando presença na noite de hoje aqui O prefeito de Ferreira Santana, Zé Ronaldo Ele que é um dos nomes mais propalados numa eventual candidatura a senador O que quer dizer dessa presença dele aqui hoje? Olha, ele veio aqui presidiar um amigo Que é Fernando Mas está em campanha, a gente sabe Zé Ronaldo está em campanha Zé Ronaldo está sendo cortejado pelo PSB Pelo PSDB Pelo próprio DEM E várias siglas Essa semana o Semineto disse que a chapa majoritária Ele tem lugar na chapa majoritária Não disse se para governador, para vice ou para senador O senador Otanengar Deu uma entrevista ao nosso programa Onde disse que Em Feira de Santana Se o deputado Fernando Torres Que é o secretário da SEDU Aprovasse Ele seria candidato a vice-indicado por Otanengar E agora o PSB também o convida Para integrar a chapa do PSB Que deve sair com a chapa majoritária Então ele está cavaleiro Então um cara que está zerado Não está com ficha limpa Não está na Lava Jato Não tem processo contra ele De modo que é um nome limpo E todo mundo quer um nome desse Para disputar uma eleição Eu acho que ele sairá Não sei o que Ou ao Senado Ou ao governador Parece que o senador A candidatura do senador É a mais provável Até porque ele foi candidato Quando o Paulo Souto se candidatou a governador Ele teve mais votos que o Paulo Souto Eu acho que Zé Ronaldo tem todas as chances De sair candidato Ao Senado Federal A possibilidade são duas vagas Duas vagas Então uma chance demais para ele Finalizando Falando um pouco Sobre a conjuntura política nacional Há uma luz ao final do túnel? Sim Sempre há Nós vivemos uma crise Mas dizem que crise É para a gente aprender Com os erros Tem uma velha massa Dizem que crise Você tira o Z E coloca o S Tira o S E coloca Como é? Tira o S E fica CRI Não é? Não é isso? Tira e CRI Então temos que criar E todos nós temos uma capacidade De reformar Quando a gente perde o emprego Qual é a primeira coisa que a gente faz? É repensar a nossa vida O que é que eu vou fazer? Aí o indivíduo se vira O indivíduo que nunca tinha Ciro Pedreiro acaba sendo O indivíduo que era vendedor De carro Acaba vendendo laranja E vai sobrevivendo Então nós temos uma capacidade Muito grande De nos reformar Nos reinventar Então crise está passando E quem se reinventou Vai sair da crise A sua mensagem aos ouvintes Da Andai FM Santo Antônio Jesus Toda a região e a Bahia A mensagem é de Muita prosperidade Acreditar Santo Antônio Jesus Eu que sou um pequeno Empreendedor nessa cidade Já vim quase 20 anos aqui Mais de 20 E já vi passar Muita tempestade E nós passamos Essa última Rádio Andaiá Graças a Deus É uma emissora que Pelo fato de ela estar Ao lado do povo Se ela se afastasse do povo Ela não teria sobrevivido E ela sobrevive Porque ela está Cada dia que passa Mais próximo do povo Como é o caso de vocês Não é quando você está aqui Com o seu projeto De televisão Se você estiver Afastado do povo Nós vamos para onde? Quem sustenta a gente É o povo É a nossa audiência Para que depois Nós tenhamos O anunciante O comerciante Nos patrocinando Mas primeiro A gente tem que pensar No povo Na nossa audiência Prestar serviço Televisão Como rádio Como internet Tudo é serviço Hoje não se faz outra coisa A não ser prestar serviço A população E quem está com o povo Está sempre bem protegido Pelo menos eu penso assim Tchau Tchau Tchau